O governador Geraldo Alckmin inaugurou hoje o último trecho da primeira fase do VLT na Baixada Santista. Mas não foram apenas boas notícias. Projetos importantes, como a ligação seca entre Santos e Guarujá, não devem sair tão cedo do papel. A estação Anacosta é uma das cinco últimas entregues na primeira fase do projeto. Ao todo, são 15 estações de embarque e desembarque que receberão os usuários a partir desta quarta-feira. Desde lá de Barreiro, em São Vicente, até o Porto, aqui em Santos, passando por onde estamos, em Anacosta, depois a estação Washington Luiz e Conselheiro Nébias. Então, mais cinco estações, completamos 15 estações. A integração entre VLT e transporte municipal em Santos está prometida para abril. Já a segunda fase do projeto só deve começar no ano que vem. Estamos concluindo o projeto executivo, que é para o Valongo, mais 14 estações. É um looping. Temos depois a questão da licença ambiental a ser vencida. A Prefeitura vai nos ajudar em uma questão da estação do mercado, que precisa ser solucionado. Nós pretendemos licitar até o início do segundo semestre desse ano. E no ano que vem está iniciando a segunda etapa. Durante a visita, o governador ainda assinou um termo para a contratação de mais funcionários para o Hospital Guilherme Álvaro e inaugurou uma nova obra de infraestrutura em Praia Grande. Nós assinamos hoje a contratação de mais 92 funcionários para o Hospital Guilherme Álvaro, especificamente para o serviço de terapia intensiva, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Segundo a boa notícia, a Praia Grande. Estamos indo em seguida para a Praia Grande entregar o novo reservatório de água, dos grandes reservatórios da região, o reservatório Nelvi, e também entregar as obras do bairro do Boqueirão, do centro expandido. 12,5 milhões de investimentos com o município. Outras notícias não muito boas também foram anunciadas. Uma sobre o Hospital de Cubatão e outra sobre a travessia seca entre Santos e Guarujá. O governo não vai assumir, a decisão judicial é equivocada e já foi revertida. Imagine se todos os hospitais municipais resolverem virar estadual. Teremos ainda hoje, estamos com sete balsas operando entre Santos e Guarujá, e ainda hoje nós teremos uma oitava balsa operando. Ela trocou o motor e teremos então oito balsas operando. O túnel é um projeto importantíssimo, porque ele vai aliviar 80% do transporte das balsas, 70%, 80%. É um túnel que passa de bicicleta, de motocicleta, de carro, de ônibus, de caminhão e até o VLT. É uma obra cara, então não adianta nós começarmos tudo e não terminarmos. Então nós vamos terminar o VLT e aí a hora que tivermos financiamento, nós vamos fazer o túnel.